O Agricultura BR traz a participação do telespectador, portanto a sua participação, nós somos todos produtores e hoje nós temos a participação de telespectador do interior da Bahia, de Euclides da Cunha, o João José e ele enviou fotos da sua lavoura de feijão que está com bom desenvolvimento devido as condições climáticas favoráveis para a cultura. Olha, João José, tem muita gente feliz em ver a sua produção de feijão nessa condição que você mandou agora. O Brasil passa, enfrenta uma situação muito grave de desabastecimento, valores bem mais elevados e a produção do João José está indo muito bem no seu desempenho. Lá em Euclides da Cunha, interior da Bahia, um grande abraço a todos do Estado e também aos produtores de feijão de todo o Brasil.